Você tem que fazer o que você tem que fazer, certo? E aí, esses dois, que eram, rapazes e bassistas, eles me dão para fazer backup para ela, e aí um jovem veio e fez uma duet com ela, então eles estão todos performing em fronte de aula, enquanto eles estão fazendo o projeto fixo. Então eu estou ensinando eles o que eu aprendi quando eu estava fazendo o meu filme, como eu fiz para examinar 21, não importa onde eles são, onde eles estão, eles têm apenas as oportunidade de criar o que eles querem e além. Um, even, even unimaginable at this age in their life, but just keep, keep dreaming. I don't know what mom always say. Go for it!